Os corpos foram liberados pelo Instituto Médico Legal de Goiânia e vão seguir com destino a São Mateus do Maranhão, onde serão velados e sepultados pelas famílias. Isso é uma dor, é um tormento para os familiares. A gente vai tentar dar seguimento agora à vida. Alguns familiares vão se deslocar até ali no Maranhão e que vão dar apoio à mãe dela, que está lá também em desespero. E vamos ver o que vai dar aqui para frente. Ana Lúcia dos Santos, de 31 anos, e Carleiton Mendes da Conceição, de 18, morreram num acidente em que um ônibus que vinha do Maranhão com destino a São Paulo caiu de um viaduto na BR-153 em frente ao Goiânia Arena. O traslado dos corpos até São Mateus do Maranhão foi feito pela Prefeitura da cidade maranhense. A Prefeitura se mobilizou, se comoveu com esse acidente que teve e está auxiliando os moradores lá da cidade com esse translado dos corpos. O velório também, a Prefeitura vai dar um apoio lá também. Está indo alguns familiares da vítima da Ana Lúcia. Os outros passageiros que já receberam o auto do hospital e aqueles que não se feriram, prestaram depoimento na delegacia sobre o acidente e devem seguir com a viagem até São Paulo nesta terça-feira em um ônibus fretado pela empresa aqui em Goiânia. A gente vai estar organizando para que todos que queiram ir para São Paulo já vá no ônibus que a empresa disponibilizou para que possa chegar no seu destino final com maior segurança. O acidente aconteceu na madrugada do último domingo. Felipe, de 17 anos, é um dos 26 passageiros que ficaram feridos. Ele teve ferimentos leves e diz que viu o momento em que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e caiu de uma altura de 5 metros. Ele estava devagar, acho que uns 60, de 60 a 70 por hora. Aí não sei se ele cochilou, também não sei. Eu estava acordado na hora, estava sentado em cima do edredom e estava olhando na frente lá, a pista, tudo, e olhando o GPS. Aí na hora, eu só vi, eu estava olhando no GPS na hora e só vi o carro na frente, aí só lembro disso. Aí na hora que ele caiu, depois disso eu só lembro que eu estava caído no chão. O ônibus era clandestino e apresentava várias irregularidades. O motorista prestou o depoimento e foi liberado. Ele disse à polícia que perdeu o controle do veículo depois que foi fechado pelo carro. A polícia está investigando o caso. A dona Francisca, que estava com a filha e o neto no ônibus, só quer seguir logo com a viagem e esquecer do trauma que passou. Eu não gosto nem de me lembrar. Foi um pânico. No momento eu pensei que eu tinha perdido minha família toda ali. Mas achei, todos sim, graças a Deus, minha filha está no hospital, mas está viva, né? Agradeço a Deus, que foi a mão de Deus.